A gente que é assalariado fica todo mês fazendo as contas, vendo se vai sobrar algum valor, se vai dar para comprar aquele item que a gente tanto deseja, pois o que muito trabalhador não sabe é que no Brasil existem alguns abonos e incentivos que podem ajudar a incrementar a renda. Uma dessas oportunidades é para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público entre 1971 e 1988 e que ainda não tenha retirado o dinheiro. São umas cotas do PIS-PASEP. O prazo para quem tem valores a receber já até passou, mas o contribuinte ainda pode pedir o saque desse dinheiro. Em saldos não sacados até 5 de agosto de 2023, estes foram transferidos ao Tesouro Nacional, mas trabalhadores ou beneficiários ainda poderão solicitá-los à União no prazo de até 5 anos. Para você saber se você tem direito, você pode acessar o aplicativo do FGTS e verificar no seu extrato se possui cotas do PIS-PASEP transferidas ao Tesouro Nacional. E caso você possua, você pode protocolar o pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa. Atualmente, o PIS e o PASEP não possuem mais cotas. Eles são pagos aos trabalhadores como um abono de forma anual e de acordo com a data de nascimento de cada um. Para ter direito a essa renda extra, é preciso preencher alguns requisitos. Tem direito ao abono quem está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido até 2 salários mínimos de remuneração média mensal e ter exercido o trabalho remunerado por pelo menos 30 dias durante o ano base. E, além disso, é necessário ter os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais, que é o RAIS, ou no E-Social. O pagamento do PIS é feito pela Caixa e quem tem conta no banco já recebe automaticamente. Também é possível fazer o saque com o cartão Cidadão em lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. E é possível receber em uma agência da Caixa. O PASEP é pago pelo Banco do Brasil e segue o mesmo padrão da Caixa para quem tem conta na instituição financeira. Para quem não é correntista do banco, é possível pedir a retirada pelo portal GOV.